O site é blognoel.correios.com.br É o blog dos Correios, eles colocam as cartinhas lá, disponibilizam todas essas cartinhas de forma online As pessoas, então os padrinhos e madrinhas, podem fazer a adoção dessas cartas Qualquer criança de até 10 anos em vulnerabilidade social pode participar Basta ela enviar essa cartinha e ela pode enviar tanto pelo blog, também via eletrônico Contem alguma agência dos Correios perto da casa dela, pode entregar essa cartinha lá pedindo para o Papai Noel O que ela quer ganhar de presente E aí, Marcela, tem algumas aqui que eu separei, porque muitas crianças pedem brinquedos, né? Coisa que a gente está acostumado, bicicleta, algum item eletrônico Muitas também pedem material escolar Eu vou mostrar essa daqui, que é da Gabriele Batista de Araújo E é tão bonitinha porque a letrinha, né? Ela tem que ser manuscrita, as cartinhas, tá? Para as crianças que ainda querem participar E ela fala que mora com a avó, com o irmão Guilherme e o tio Gabriel Eles são muito legais, ela fala isso, ela tem 10 anos E ela fala que ela quer um livro para aprender a adição Ela fala que é um livro que ensina a fazer cálculos Também pode ser um outro tipo de brinquedo também, que também ensina a calcular Eu achei isso muito bonitinho, inclusive eu vou pegar essa para eu adotar Essa daqui, ô Marcelo, é o Davi Brito de Jesus Também tem 9 anos, disse que é uma criança muito alegre E aqui os Correios falam, né? Para essas crianças falarem um pouco da família Com quem eles moram, como é que eles são Também contar um pouco da história Sem colocar os dados pessoais, né? Porque não pode Os dados pessoais ficam restritos apenas aos Correios Que faz a entrega desses materiais para as crianças E ele está pedindo uma roupa, Marcelo, para passar o Natal E eu estou aqui com o superintendente estadual aqui dos Correios O Eugênio, que vai explicar para a gente como é que faz tudo isso Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente Bom dia para o senhor Explica, quem quer participar As crianças que ainda querem participar Querem enviar uma cartinha ainda para o Papai Noel Ainda dá tempo, né? Bom dia para o senhor Bom dia, bom dia a todos Com certeza é mais uma edição aí do Papai Noel dos Correios E nós esperamos que a sociedade, né? E nossos parceiros possam participar conosco São crianças de vulnerabilidade até 10 anos Crianças que estejam cursando até a quinta série E que possam escrever, né? E encaminhar essas cartinhas também às agências do Correio E também podemos colocar no blog do Correios Você faz sua cartinha manuscrita Copia essa cartinha e coloca no blog E aí nossos padrinhos vão poder Colocar essas cartinhas E selecionar essa cartinha de acordo com a leitura que ela vai fazer ali Isso é importante também Nós estarmos todos participando Porque crianças nesse momento aí Que o país está passando, né? Por várias dificuldades E as famílias estão em vulnerabilidade Não tem condições de dar um presente para o seu filho Para a sua criança Então a sociedade participando vai nos dar condição aí De fazer um Papai Noel melhor esse ano Agora para adotar é só de forma eletrônica, né Eugênio? Com certeza Aí a adoção ela tem que ser online Tem que entrar lá no blog, né? Blognoel.correios.com.br E aí você faz a sua adoção Escolhe a sua cartinha e vai adotar E entregar seu presente aqui Ou na Agência Central dos Corrinhos na Praça Cívica Ou na Vila Brasília, lá na unidade nossa Que temos ali um drive-thru para receber o seu presente Agora essa ação não está só em Goiânia Está em vários outros municípios aqui de Goiás Como que é feita a entrega? Aqui em Goiânia, você lembrou que aqui na sede As pessoas compram o material escolar Ou a roupa ali para a criança passar o Natal Como ela está pedindo, o brinquedo E entrega aqui Também tem um prazo de entrega E no interior do estado Também são em agências Onde que as pessoas também podem até consultar Essa lista de endereços Para saber onde é que entrega esses brinquedos E outros objetos Quando você entra no blog online Você seleciona ali a localidade E essa localidade ela vai te dar a condição De escolher qual a cartinha daquele local E você entrega na unidade mais próxima do correio Que é a unidade da agência nossa Dos correios em cada dessa localidade Então a gente espera que a população Possa participar conosco E fazer aí uma criança feliz Agora as empresas também podem participar Desse projeto aí Dessa união de forças Dessa corrente solidária Como que essas empresas podem participar? Ela pode entrar no blog E escolher essas cartinhas Nós temos aí vários parceiros Como o Ministério Público A Caixa Econômica Federal A OVG Que já vem participando conosco Em outras edições Mas também podemos ter Novos parceiros É só entrar no blog E esse vai dar condições aí De você estar adotando essa cartinha Te agradeço muito pela sua participação Pelas suas informações aqui Marcelo, aqui ó A gente está mexendo aqui Para mostrar para o telespectador Esse aqui é o blog É o blog noel.correios.com.br E aí Deixa eu virar aqui Para o pessoal de casa ver Aqui ó Você consegue abrir lá Você tem o acesso ao PDF Da cartinha Ela é manuscrita Como a gente está vendo Lá você tem as informações Olha que gracinha Porque eles podem fazer desenhos também Tem muitas crianças De dois anos Três anos Que ainda não conseguem escrever E aí a mãe pede Para fazer o desenho A mãe coloca na cartinha O que o filho quer ganhar E aí tem aqui no blog Que aí a pessoa pode selecionar Ela coloca lá Como o Eugênio explicou para a gente Qual a localidade Em que cidade ela está E aí já vai sair as cartinhas Disponibilizadas para ela E os endereços também Onde ele pode fazer essa entrega É importante que a gente participe Dessa corrente solidária Né Marcelo Todo ano É tão importante isso Que a nossa É que essa ação também perpetue Durante todo o ano Não só nessa fase de Natal Mas é importante Vamos adotar né gente Fazer o Natal dessas crianças Muito mais felizes Marcelo Tchau 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 Tchau